Eu tentei terminar todos os desafios do FIFA Mobile sem dormir, afinal temos 20 horas restantes, menos, menos, e para completar tudo eu vou do Amador 3 até o lendário número 1. Para fazer isso, é só começar os desafios diários, então eu dei o nome do meu time para a Chuaína Futebol Clube, esse aqui é o verdadeiro Chuaína. E comecei a gravação desse vídeo exatamente a 1h23 da madrugada, e pretendo terminar todos os desafios antes de dormir. O primeiro desafio é marcar 10 gols em qualquer modo, então o jogo me colocou num duelo de ataque, onde eu preciso apenas marcar gols contra o time que a FIFA me deu. Olha, eu até queria jogar aqui no celular, mas tá meio difícil, eu acho que vou jogar no Blue Stacks, e vou começar de novo pelo Blue Stacks, porque aqui não tá dando muito certo. E foi tudo bem fácil na realidade, esses joguinhos aqui deu pra aprender bastante como faz, e como que joga o FIFA Mobile. Teve até uma falta marcada, mas esse ataque tem que dar certo, e eu não sabia que tinha que ir com o dedo mesmo. No caso aqui, eu tô indo com o mouse, é meio estranho, é mais fácil com o dedo, eu acho. Ah mano, eu não consigo fazer gol, assim é meio complicado. Depois de um tempo jogando, a minha primeira tarefa foi concluída. Depois de abrir as cartas que eu ganhei, e receberam meus prêmios, eu consegui a divisão Amador A3. Começamos! O próximo desafio é jogar contra um time online, mas eu não sei se é online mesmo, ou se é só um time da inteligência artificial do FIFA. Porque o jogo tá sendo muito simples e fácil. Eu recém comecei o Amador A3, e até o Lendário A1 tem muito chão pra rolar nesse vídeo. Bom, não tem nem torcida aqui, como vocês podem ver. E é o meu time do Schwaer, na futebol clube, como vocês estão vendo, contra o Jimmy Null, que é um time adatório que a FIFA me dá. Só pra ganhar essa partida. Assim eu vou poder comprar novos jogadores. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, tudo mais pra frente. Mas pelo menos, a gente começou marcando o gol. É isso aí, ensame! Esse cara é da onde? Do Camarões, né? Eu não sei qual é o time europeu que ele joga, mas ele tá jogando bem. Eu não conheço a maioria desses jogadores aqui, porque eu acho que eles são meio... Meio B-side, né? Vocês que conhecem, podem comentar. Tipo, ele no NMI. O parque de Ingun eu conheço. Coreano. Tô aprendendo a passar a bola. Vai, Pota. Vou passar ou chutar. Vou passar ou chutar. Vou passar ou chutar. Passa a bola. Chuta a bola. Não sei. Chuta. Uh! Caraca! Eu tô tentando chutar com todo mundo. Vambora. E 1x0. E o impedimento aqui. Olha o VAR. Olha o VAR. Tá. Mas tava isso aqui, cara. Eu tô perdendo agora. É só chutar. Ah, meu Deus do céu. Eu tô errando os passos no controle do Play 5. O segundo tempo foi bem mais simplificado, porque agora eu já sabia mexer em todos os controles. Então, olha só. Mais um golaço do Antissaminha. Quer ver? Eu passei. Eu passei. Não é o X agora que tá chutando? É a bolinha? Aí. Vai lá, Potos. Vai lá, Potos. Só fazer. Só chutar. Só chutar. 2x0. Tá lá o golaço. 2x0. É claro que do Amador 3, eu passei para o Amador 2. Depois de mais um desafio concluído e receber os meus prêmios, eu já havia jogado bastante. Então, eu fui selecionar o próximo desafio, que era treinar um jogador. Eu preciso treiná-lo até o nível 3. E resolvi aumentar o Antissaminha, dos Camarões, que era o único que eu lembrava de conhecer. E como ele é atacante, nada melhor, né? O outro desafio era atualizar as estatísticas completas do meu time do FIFA. O Shrine da Futebol Clube estava muito baixo. E eu precisava deixar com pelo menos de 72 para 75. Nível 75. Uau! Nível 99 tá muito longe ainda. Mais e mais resgate de prêmios. E eu não tô nem na metade dos desafios. Mas agora eu consegui chegar na divisão Amador número 1. Mais um jogo para enfrentar times amadores, só que apenas de ataque. Ai, mano, eu não gosto muito dos desafios porque eu queria jogar o FIFA real. Sabe? Mas tudo bem, esses desafios aqui não são tão difíceis, são até simples. Que na verdade é só chutar. Olha ali, ó. É só chutar pro gol e aumentar o poderzinho. Mais um desafio completo. E agora um dos desafios mais estranhos é assistir a um anúncio. Sim! Existe um desafio pra assistir uma propaganda do jogo. É sério, que jogo que é esse aqui que tá passando? Mano, que jogo que é isso aqui? Isso aqui é jogo pra sexto, pra clones de futebol. Aliás, se você quer mais clones de futebol, pede aqui embaixo. Esse vídeo tá sendo meio diferente. Mas a listinha continua. E o jogo bugou pela Bluestacks, por causa do anúncio. Mas felizmente o desafio foi concluído quando eu reiniciei. Então eu passei para o próximo desafio. Mais um treino direto. Eu escolhi bater faltas no lugar certinho. Pera, para, para. Eu não consigo jogar com o controle mais. Essas faltas e esses escanteios, todas essas coisas tem que ser pelo Bluestacks. Teria que ser com o dedinho no celular arrastando. Mas como eu tô pelo Bluestacks, tem que ser pelo mouse. E eu não consigo chutar embaixo. Olha, por que ele não chuta embaixo? Olha, de novo. Eu tô colocando pra cima e ele só chuta embaixo. Não, como é que eu vou fazer isso aqui num jogo de verdade? Alguém pode, por favor, me explicar? Porque não tá dando. E o próximo desafio é o de aumentar na torcida. Então eu só preciso jogar um daqueles jogos de ataque mais uma vez. Para conseguir aumentar a minha torcida. E ao mesmo tempo, aumentar o meu nível de Amador 1 para o próximo nível. Assim, o jogo vai ficando cada mês mais difícil. Agora eu cheguei na metade e são umas 4 da manhã já. Acredito que temos mais algumas horinhas até os próximos jogos. E falando em jogo, lá fui eu para a visão do primeiro jogo mais difícil. Começando a chegar no nível profissional. Para isso, eu precisava vencer no time do Amador 1. Meu Deus, esse jogo foi muito mais fácil que o outro. Tudo bem que agora eu aprendi a jogar. Então era gol atrás de gol atrás de gol. Olha, 5 a 0, mano. 5 a 0. Dá-lhe. É só, é só. É muito fácil. Tá muito simples. Eu tô até enjoando nesse negócio. E eu queria fazer uma olhada de pelo menos 10 a 0. Humilhar esse time aí. Show aí no futebol clube. Dá-lhe demais. Agora, pergunta se os treinos funcionaram para mim. Treinar o jogador, atacante para fazer mais gol? Muito ok. O cara é goleador. Eu ainda tô tentando chutar de longe só para brincar também. E às vezes eu acabo feio do campo impedido ou fazendo uma falta imbecil. Mas tudo bem. Eu recupero a bola muito fácil ali. Vai lá, mira. Mais uma, mais uma. Ó, esse asqueira fudinha aí. Eu não sei quem é, mas passou, passou. Chutou. Aqui. Ai, tô impedido. Acho. Não, não. Ai, tô impedido. Não, tô impedido. Ai, que idiota. Eu devia ter chutado. E o jogo foi muito fácil. Não adianta nem mostrar para vocês aqui, porque ele foi um jogo muito simples. E foi um segundo jogo grande. Não, mano. Não teve nem graça ali, ó. Vai pegando as coisas aí, ó. Os desafios estão quase sendo completados. Aêêêêêê. Olha só, olha só. Vai baixando aí, SIX. Recebe os prêmios. Tem muita... Cara, tá indo. Depois da agulhada, já eram quase 5 da manhã. Eu estava jogando sem parar, até que eu vi que faltavam alguns desafios para serem concluídos. Só que eu vi um desafio meio estranho aqui. Só que um dos desafios aqui que eu não sabia que ia acontecer Era logar a minha conta no Shirimu Que é a minha id de Google Play do jogo Afinal, aqui é um desafio, tá escrito E eu resolvi fazer isso Logar a minha conta no Shirimu Antes de fazer o jogo do manager Só que isso aqui aconteceu Tá, aqui não vai mais, ó Eu tenho que logar por aqui Eu não quero Facebook Eu nem tenho mais Facebook, eu ainda tenho Facebook Eu vou pelo Google Play Game Google, Google Play Game Tá muito tarde, eu tô sem voz já Tá vinculando, peraí Vamo lá então, vinculando com o Shirimu Vocês podem me adicionar na id do Shirimu, tá? E pode me seguir no Instagram também, Matheus O que aconteceu? Cadê o Schweiner? Cadê o Schweiner Futebol Clube? Não Por que eu tô com zero de XP? Não Não, não, não Não me diz que resetou tudo logar na conta Era um desafio pra logar na conta Tava escrito lá Aí eu logo e zera tudo, tem que começar tudo de novo nessa conta? Mano, é seis e pouco da manhã quase Eu não dormi, eu pensei que ia gravar Começar a gravar às dez da noite Comecei a gravar uma Bah, não pode ser Não pode ser Foram horas jogando futebol Horas lançando desafio atrás de desafio Pra no final do vídeo Faltando poucos desafios Tudo ser resetado Se esse choro todo não merece um like E a sua inscrição Eu mereço tudo Eu nem sei se eu vou lançar esse vídeo Se eu lançar esse vídeo Você vai ser atrasado Porque, cara Eu tenho que dormir um pouco Pra editar tudo E, sei lá Vou ter mais vídeo de futebol aqui sim Mas depois desse me deu uma decepção Ah, eu sou muito boomer Valeu, se inscreve Vem que ele tá comigo Que isso é bom, você já sabe Chuai na mil grau Haspeg oriva Música